O Corpo I O Corpo I O Corpo I Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá O Corpo I, tudo legal pra começar O Corpo I, tudo legal pra começar O seu Renato, professor, já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, seu Renato, logo os corrigirá O seu Renato, professor, já vai chegar pra lhe explicar E os defeitos, seu Renato, logo os corrigirá Vê na leção, dá-se les baiões, alô-os e dançam Assim bom Vê na leção, dá-se les baiões, alô-os e dançam Assim bom Obrigado.